Primeira vez na minha existência, eu não estou sozinho! O que é agora? Meus amigos. Ah, não. Tá, olha só. Esse é o mortal em você, Peter. É. Nós estamos além dessas coisas. Eu sei. Então. Mas a minha mãe disse que amava a minha mãe. E eu amei. Eu li do rio que conhecia a letra inteira de cada canção que tocava no rádio. Eu voltei pra terra para vê-la três vezes. E eu sabia que se voltasse uma quarta, nunca sairia. A expansão. A razão da minha existência teria acabado. Então eu fiz o que precisei. Mas... Partiu meu coração colocar aquele tumor nela. O quê? Não. Tá tudo bem. Eu sei que isso soa mal. Quem é que você pensa que é? Você assassinou a minha mãe. Eu tentei encontrar e definir a forma... E melhor agradar-se a você. E é desse jeito que agradece. Você tem que crescer, rapaz. Eu queria fazer isso junto. Mas suponho que você vai ter que aprender passando os mil anos seguintes como uma bateria. Até que enfim. Rocky! Veja o transmissor por perto pra eu poder te achar. Estamos no antigo equipamento de construção que o Yondu usou pra abrir o banco de Ascavalho. Égua é insano. Eu sei. Se prepara. Solta ela, Cracker. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?